mostrar outro vídeo pra vocês aqui pessoal vou aqui com vocês naquela mesma mesa né a mesma mesa ali no final dessa passarela quando eu mostrei pra vocês o carregador de bateria e agora vou mostrar pra vocês um receptor de parabólica né eu já comprei eles assim comprei umas seis carcaças mais ou menos ainda eu tava lá em vitória do espírito santo né comprei na mão de uma pessoa lá essas carcaça e vim de lá pra cá com essas carcaça aqui né e aí eu tirei toda a peça que ela tinha por dentro tirei a placa dela por dentro e aí montei o meu sistema pessoal onde você está vendo aqui é onde eu fiz o vídeo pra vocês o carregador né carregador de bateria e aqui tá a minha carcaça aqui de receptor de parabólica né com o meu sistema já tudo funcionando e eu vou mostrar pra vocês aqui isso aqui é uma lâmpada de emergência né que às vezes vocês tá funcionando o seu ventilador né com seu ventilador aqui nessas tomadas aqui eu vou mostrar pra vocês a ver se tá com qualquer aparelho funcionando aqui nessas tomadas né tô mostrando pra vocês aqui ó tem quatro tomadas tem um liga e desliga aqui né que liga e desliga esse led aí né esse led aí com esse usb eu acabei de colocar aí ó coloquei esse usb aí pra ter como né você carregar seu celular né carregar seu celular aqui esse daqui pessoal é áudio e vídeo de de televisão de de aparelho de som tudo né áudio e vídeo que vocês já conhecem eu carrego também o celular por aqui viu eu coloco o cabo lá áudio e vídeo faço adaptação carrego por aqui também mas é isso aí já isso aqui a nossa lâmpada de emergência aí já vou mostrar pra vocês né vou tirar aqui da tomada né e vocês vai ver que essa lâmpada aí né a luz de emergência aí ela vai acender aí pronto pessoal ó vou tirar aqui da tomada olha nossa luz de emergência aí já acesa né é isso que eu falei né acabei de falar pra vocês se você estiver usando ventilador usando qualquer aparelho à noite aí essas tomadas que eu mostrei pra vocês então falta energia é você ver que tem essa lâmpada de emergência já funcionando aí pronto apagou você sabe lâmpada de emergência chegou a energia ela paga né chegou a energia ela paga faltou energia a gente tá vendo que eu tô arrancando da tomada aqui ó faltou energia ela já acende né então já mostrei pra vocês aqui vou colocando ela apagou de novo aí né acabei de colocar na tomada ali mas é isso aí pessoal eu vou tampar eu vou tampar o nosso sistema aqui pessoal vou tirar da tomada aqui primeiro né e aí vou tampar o nosso sistema aqui vocês tá acompanhando aí ó tá vendo que a lâmpada acendeu eu vou tampando o nosso sistema aqui eu tô tampando ele aqui de uma mão só aqui porque o outro tô tá vendo que eu tô segurando o celular fazendo o vídeo para mostrar para vocês mas é isso aí ó pronto tantei o nosso sistema aí agora e é isso aí ó já aparece pela essa espalha aí né a nossa lâmpada de emergência acesa já mas é isso aí eu vou eu vou fazer o nosso caminho de volta pessoal eu vou fazer o nosso caminho de volta aqui já mostrei tudo para vocês é como é que ele funciona como é que não funciona vou ligar ele novamente aqui para vocês acompanhar de novo a nossa lâmpada já apagou aqui agora né coloquei na tomada já apagou e o nosso USB ali carregar celular já tá funcionando né pode colocar um celular que já começa a carregar ali mas é isso aí pessoal já mostrei tudo aqui para vocês né e aí vou fazendo o nosso caminho de volta aqui fazendo o nosso caminho de volta e se vocês quiser ver esse vídeo aí pessoal baixar esse vídeo aí vocês entra lá João das engenhocas de Guararema e aí deixa um joinha para fortalecer o canal pessoal e se inscreve para receber as notificações falou pessoal até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí